E aí galera, tudo certo? Aqui é o Ultragames. Bom, chegamos ao episódio 3 e espero que vocês estejam tudo certo. Eu sei que fez um tempo assim, eu espero que vocês me perdoem, mas eu não tava tendo tempo. É, vocês não sabem o que eu tô feliz pra estar filmando. É que já faz muito tempo, então a gente sente falta de gravar. Bom, eu não preciso falar disso, mas todo mundo já sabe né. Vamos fazer esse vídeo ser mais ou menos aí como segunda noite já. Ah, não, 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 não. Eu já conheço Five Nights 3, então é nem macio, eu não gosto de jogar. Ei, cara, ok. Eu tive algumas notícias para você. Na boca. Vou tocar o áudio aqui, pra ele vir pra cá. Aí ele vem mesmo. Esse aqui é o jogo original, tá galera? Não é o demo não, então... Sem se perceber que tá mais difícil é porque é o jogo original. Teve uma vez que uma hora da manhã o cara já tava aqui comigo já. Então, nossa, fiquei bravo, hein. A melhor estratégia é você ficar fazendo, tocando esses áudios, sabe? Fechar um dos dutos pra ele não vir fácil. Apesar que esse filo da mãe sempre acha um jeito de vir. Ele é esperto pra caramba. Tá aqui na câmera não, tô calma. Ele não veio pra 10, hein. Ele nunca veio pra 10. É isso que eu acho errado esse áudio. Fala que ele vai atrás, aí ele nunca vai. Vou abaixar o som aqui, galera. Bom, meu problema com a energia, eu não vou ter. Olha o balão bosta. Joga com a polícia. Balão boy sim que ferra eu, velho. Jogar com o dedo só é ruim. Câmera 9 ainda. Tocar pra 10. Caramba, quebrou meu áudio bem na hora. Deve uma vez que eu cheguei na noite 5. Eu nunca zerei, Charminais. Só cheguei longe só. Aí eu tive que apagar porque ia começar a gravar, né? E o celular não suporta todo o cara. A memória RAM. Espaço ele tem, velho. A memória RAM é... Ixi. Cadê você, Spring? Não. Não vai assustar não. Não vai assustar não. Vamos na moralzinha, Spring. Não é assim não, garoto. Sou seu fã. Ele tá aqui. Tocar pra câmera 9 pra ele vir pra cá. Tentar manter ele lá, né? Porque se ele vir aqui, já era, mano. Não tem como escapar dele. Tentar manter ele que vai ensinar. Tentar manter ele. Tentar manter ele um barco. Ouvi alguma coisa. Nossa, agora ferrou. Mano Quebraram no áudio Caramba Agora ferrou Vem pra oito meu filho Isso aí garota É desse jeito É desse jeito Vem pra nove agora Boa garota Isso aí mano Desse jeito É desse vai Aí chega na Às cinco da manhã Já tá aqui na minha frente Já batendo na porta Já Você tirou ele da câmera E sona Ah não O cara sumiu Vem volta aqui Ele não tá nas câmeras Ele sumiu de vez Mano Você não pode tirar o olho dele Mano É quatro horas da manhã Você tinha que aparecer aí agora Pô Deixa eu fazer bonito Ah música maldita Sempre que toca essa música Ele vai me atacar Eu sempre já percebi isso Já Se é música né Vai ver que não é vazamento De alguma coisa Não Não Vem Cinco horas da manhã Não 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 faz isso Cara Eu preciso passar Vou tentar a sorte Mano Ai Vacilão Ele é rápido Esse é o problema dele Ele é rápido E esperto Gosta mano Não Agora vou enfrentar De cara a cara Agora Pode vir Mano Pode vir Nossa Já tava Seja Vem pra Sete Boa Vem pra Oito Aí Você vai Vem pra Nove Ah Tá na nove Eu não sei porque Eu fui tirar o olho dele Na câmera Naquela hora Foi onde ele sumiu De vez Ó Tá vendo Ele some Ele dá uns Fuljão Você não entende Ah velho É possível Que ele já tá aqui Já Mano Calma aí Vem Não Tá aqui não Beleza Pronto mano Que ele ferrou De vez Que que eu falei Pra vocês Ele tem Algumas horas Que ele vem Na uma hora Da manhã Já Mano Caramba Ele vai Não Vai Vai Pegar Eu Fica Vendo Vai Pegar Eu Sei Que ele Vai Pegar Que filha Da Mãe Mano Eu Não Consigo Passar De Noite Cara Por isso Que eu Fico Bravo Mano Que que Cê Não Inventa Um Novo Jeio De Assustar Eu Hein Esse Aí Já Tá Vendo Já Sprinter Eu Já Conhecer Já Primeiro Fagminais Que eu Joguei Na Minha Vida Foi Esse Tá Fraquinha Ainda Mano Que Eu Que 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 Fica Nossa Negócio Ficar Nervoso Tem algum Grit Aqui Não sei Onde Que É Deixa Ver Tá Aqui Tá Bacana Nós Nunca Vim Nunca Vim Na 10 Ou Eu Não Vejo Ele Aqui Um Grit Aqui Não Não Quero Encher Com Câmera Eu Tô Deixando Câmera Que Que O Grit Caramba Ah Não Sei Não Sei Fazer Essas Postas Não Tem Pobre Até Que Esbulha Aqui Lá O Caramba Tô Fazendo Aqui Vé Ai Chega Tinha perdido De vista Já Eu Sei Tá Vendo Ele Nunca Vem Pra Cá Ah Mano O Cara Sumiu Já Vé Não Ó Mesma Coisa Quebrou A Câmera E A A A A A A A A A Não Tá Aqui Não Eu Vou Ficar Envolvendo Ele Na Nove Na Oito Porque Pra Dez Ele Não Vai Então Não Adianta Embora A Dez Seja Aqui Né No Mesmo Lugar Que Nove Eu Acho Que É Por Isso Que Não Vai Esprime Não Dá Esplugio Nem Não Dá Espluga Não Ir Não O lá nada oi 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 sai daí mano não velho do lado da manhã você já tá aqui já eu quero conversar com você não pô eu tô na troca umas ideias depois o celular sei lá não mas não quero bater de bater de frente não agora não não faz isso cara eu não fiz nada você mano calma aí velho vamos dar moralzinha pô eu vou ter que consertar mas não vou morrer não tá dando condição de passar cara e hoje já é terceira quarta vez que eu tento não tá dando condição é muito rápido aqui no 3 ele é isso que eu falo ele é sozinho ele sozinho te mata vai fazer isso aí é rápido velho não tem gente que fala é o trem é uma bosta aí é o bosta aí eu não consigo passar na noite dois caras é doido e é que que jogar o queixo tinha que jogar o 4 também passar o 3 então vou vou não sei que passar a noite dois aí você é doido é difícil é doido cara é um fuga não sei que nervosa e nem eu entendo o que acontece eu aposto que o sister o queixo é mais fácil que isso aqui é o primeiro que eu nunca joguei né uma aposta vem a doido três é muito difícil mano ele sozinho acaba que você dá para a noite do tipo e aí e aí e aí e aí eu vou não tem energia mas esse negócio acaba com essa vida aqui e aí e sai daí mano vem para cá pode pegar eu de vez E aí mano que que eu falo velho eu falo vocês o três é o mais difícil mano Ah velho não dá velho não tem condição de jogar o 3 e aí tá ali ó ele tá aqui cara é o que é rápido para caramba você se bobear dá uma fuga em mim pega o produto quer ver nossa quebrou a ventilação mano não tem condição de jogar o três não tem não tem é muito difícil véi e ele acha que ele vai matar de um jeito diferente agora tá vendo só porque eu falei vem aqui para a bola bosta vai sair daí mano E aí velho eu falo se o três é mais difícil e se eu tava conversando cara por que que eu tô falando isso se eu tava conversando com cara ele falou assim é você tinha que jogar o 4 e 2 1 o 3 é muito fácil cara sozinho só só um só e graça tem eu não consigo passar na noite dois mano porra graça tem lá no dois não é conseguir passar de boa noite um é dois também se bobear só passava não é que demora muito lá não é tão rápido igual aqui no três mas então tem gente que fala coisa não dá para entender mano todos os finais é difícil cara é um um dois o três o o quatro principalmente o cinco eu acho que sim um pouco mais fácil mais nenhum é fácil cara o três então você tá vendo aí eu joguei cinco vezes e não passei em uma e não dá mano mas então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado faz tempo eu tava com uma saudade já de gravar o próximo ao 4 tem desafio no 4 mano 4 vai ser difícil em cara mais difícil que o 3 que vocês me desafiar mano e é eu vou tentar cumprir esse desafio aí tá se o desafio eu tiver assistindo bom vai ser difícil para caramba vamos lá galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado como vocês viu vai demorar um pouco para sair cada vídeo porque eu não tô tendo tempo para gravar nós começou a rotina de início de ano é janeiro fevereiro março tá entrando abril já mas é isso aí galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado até mais